Música 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 Eita aí, Juliana, sua filha Jabuticabeira tá morrendo aí? Coitada! Tá com sede, coitada, né? Tá sofrida! Dá dó, né, vela? Cheio de bagunça em volta assim, né? Ai, tá abandonadinha, né? Mas logo... Ah, mas antes de começar esse vídeo, você tem que mandar um beijo, um abraço pra alguém, não tem? Tenho! Pra quem? Pro Josué e pra Isaura, os pais da Fabi, um beijo! Eu vou estar conversando com ela, ela falou que vocês acompanham a gente, a nossa doideira aí! É, pessoal, a Fabi, a Fabiana, que é da marmoraria, que forneceu as pedras pra nossa casa aqui e eles vão vir aqui também pra fazer a cobertura aqui, que a gente vai fazer de pedra, né, Juliana? Isso, a marmoraria Polos aqui de Indaiatuba! Então, um abraço meu também, pro senhor Josué e pra dona Isaura, né? Não sei como vocês ficam assistindo a gente aí, né? Vamos, né? Então, você que é mais doido, ser nós aqui fazendo coisa doida ou... Ou quem assiste, né? E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí, né? Deixa o like aí, seu Josué! Deixa o like aí, dona Isaura! Não, fiz assim, mas não é assim, é assim, ó! Deixa o like pra nós aí, além deles, os outros também! É! Beleza? Ah, peraí, se inscreve no canal que não for inscrito e ative as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo e segue a gente no Instagram. A Fabi, por exemplo, ela segue a gente também pelo Instagram, né? E através dela que os pais dela nos encontraram. Exatamente! E se pode ser bom ou pode ser ruim, né? É! Então, pessoal, hoje eles começaram a fazer aqui a casa de máquina. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que vai ficar, né? Antes, só mostrar aqui como é que tá o andamento das pastilhas. Acabou que eu não fiz mais vídeo das pastilhas, porque é uma coisa... Pastilha, né? Pastilha! É! Até terminar não tem muito o que falar, ó! Não tem o que fazer! A menos que fique mostrando, né? Tipo, cada fileirinha, né? É, então... Mas deixa eu descer aqui, ó! Eles encaparam aqui pra não manchar as pedras, né? Porque essas pedras são brancas e estão ainda sem o impermeabilizante. Mas tá aqui, ó! Tá já lá no... Quase embaixo já, né? Vai ficar faltando só depois o fundo e os acabamentos, né? Aqui já tá bem encapadinho, fica bem bonito. Nossa, essa pastilha é maravilhosa! Mas ainda tem serviço, né? Tem, e bastante coisa. Então, Juliana, explica pra mim como é que vai ser a pedra ali. A gente tava pensando inicialmente de fazer de tipo mármore ou branco prime, assim, branco, né? Mas... Então, mas o problema é que aqui a gente vai mexer com produto, querendo ou não. É o cloro pra piscina, tem os outros produtos que é pra tratar a piscina. A gente vai guardar tudo aqui. Por isso que, na verdade, assim, ela até ficou um pouco maior do que seria, porque se fosse só pro filtro, ela seria... Deixa eu cortar pro lado de cá, ó. É o bom. Tá muito bagunçado aqui ainda, que eles acabaram, eles tão mexendo aqui, viu? Aqui, nessa parte mais afundada, é onde vai ficar o motor, né? Aham. O filtro, ele vai ficar aqui em cima. Faz o papel do filtro aí. Aqui, eu vou ter o filtro. A Juliana, é o filtro. Tá gordinho, né? É, então... Falta, então vai sobrar esse espaço aí, né? Exatamente. Então, a gente pediu pra ele fazer maior, porque a gente já aproveita pra guardar as bagunças, porque querendo ou não, vai ter o aspirador, as coisas, as peneiras, entre outras coisas que a gente vai guardar aqui dentro, porque, né, a mangueira mesmo, a gente pode, em vez de deixar no quintal... É, é. Né? Deixa aqui dentro. Porque ela vai ficar, isso aqui, ela teria que ficar aqui, mas ela sempre acaba ficando no quintal, né? É, as hastes também do aspirador, eu não sei se elas são telescópicas, né? Eu acho que sim, senão fica muito comprida, né? É, então... Então, mesmo assim, se elas dobrarem, a gente coloca aqui dentro. Se não, dá pra colocar em cima, no cantinho, né? Sim, e outras coisas. E guardar bagunceira, que a gente não sabe, às vezes, onde guardar, a gente quis esse espaço maior justamente pra isso. Então, a gente vai fazer de granito mesmo, né? Eu acho. Não, acho que provavelmente é ardose. Ardose, isso, né? É, a gente tava falando desse tempo. É, é ardose, é ardose, isso. É, mas a ardose, ela é mais resistente, né? É. Ela é uma pedra mais dura e ela é mais resistente com relação à mancha e tal, e não é tão porosa. É, e tem uma coisa na ardose que eu gosto muito. O preço. Essa é a parte que eu mais gosto dela. É. Né, Juliana? É, então. E ela é cinza, né? Tem algumas, tem um tom que puxa um pouquinho mais pra azulado e com o piso aqui é um cinza. Só que, mais claro, a gente vai acabar pondo a ardose. Porque, querendo ou não, vou ensinar, né? A gente vai abrir as portinhas daqui e vai pegar o produto e vai acabar ponhando em cima. Então... Isso é de praxe, né, Juliana? Não tem jeito. É, pessoal. E como a gente tá agora já na reta final do ano aí, a Juliana até falou com a Fabi lá da Bambora. Ela falou assim, ó, esse ano a gente não tá entregando mais nada. Não tão pegando mais nada. Então, por aqui de serviço. Mas, como ela gosta da gente, né, e como os pais delas também gostam da gente, falaram que vão fazer um esforço pra entregar pra gente em uns três ou quatro dias, né? Mas só o tampo, né? Só o tampo. A instalação vai ser, provavelmente vai ser o próprio pedreiro aqui que vai fazer, né? Porque pra instalar já teria que mandar um pessoal vir com o tempo, essas coisas. Mas isso aí é tranquilo. Como vai ser uma pedra simples, né? É só fazer, ter que fazer um corte na parede, encaixar ela e depois fazer o parte do rejunte ali da... É, e aí vai ter que colocar duas grafas pra sustentar. A grafa, pra quem não sabe, é aquele cano, é um tubo de ferro que chumba na parede também. Então, vão ali mais ou menos uma pra lá daquele caibro que tá ali, ó, vira lá. Tem um caibro ali, uma centralizada mais ou menos do meio pra lá e outra do meio pra cá pra apoiar a pedra em cima, né? Pra não podificar. Essa pedra, ela provavelmente vai ter alguma coisa aqui, né? Fazer uma travessa pra apoiá-la? Na frente, na frente eu acho algum, não sei. Mesmo que seja, eu tinha que falar pra ele depois, mesmo que seja uma travessa de madeira. Aqui? Pra apoiá-la, é. Que aí você, ó, você reforça ela, né? É, eu não sei, porque eu acho que na casinha do gás não tem. Vai ser estilo a casinha do gás. Ah, mas a casinha do gás é um... Menos da metade do tamanho dessa. É, mas assim, vai uma... Um ferro aqui e um ferro aqui. É, já apoia ela, né? É, então. São dois. Aí a gente vê com ele depois, quando ele vir, essa questão da frente. Porque ela vai ser chumbada aqui e aqui e apoiada, né? Então, então... Então, pessoal, então é isso aí que ela falou, né? Isso aí que vai ser a nossa casa de máquina aqui, né? Então, recapitulando, o motor embaixo. Vai fazer o chão ali ainda, a gente já falou isso em outro vídeo. O filtro vai ficar em cima, né? E vai ficar um espaço ali pra gente guardar as bagunças. E aí vão as portinhas de alumínio aqui na frente. Aí depois a gente vai fazer as portinhas de alumínio e o tampo vai ser de... Ardózia. Ardózia, né? E vamos ver, então, o que que é... Acho que isso aqui termina até o final do dia e a gente retoma o vídeo mostrando se tá pronto ou se não está pronto. E o que aconteceu ali? A piscina ali já tá nos... Finalmente das pastilhas e a gente tá... Ah, tem uma notícia boa também sobre a piscina. As pedras que faltaram, que iam atrasar, ele falou que hoje, nesse dia que a gente tá gravando, eles vão entregar. Eles adiantaram pra gente lá, ó. Mais um obrigado, né, Juliana? Exatamente. É, obrigado pro seu Angelino. É, então. Que aconteceu pra gente, né, que é o vendedor lá da loja. Então, tá adiantando, tá adiantando. É, então, aí até o final da tarde, hora que a gente for finalizar o vídeo, quem sabe a gente já recebeu... É, já recebeu, a gente comenta também, né? Se a gente não esquecer, né? Porque às vezes a gente esquece de falar uma coisa que a gente falou ou a gente fala duas vezes o que a gente já falou, mas tá bom. É, tá lindando. Bom, aí cega o vídeo e no final do dia a gente retoma, né? É isso aí. Tchau. Olha só isso, gente. Caramba. O negócio tá feio pra ele, hein? Será que vai chover? Hã? De qualquer forma, eles acabaram de ir embora agora. Tá ventando muito aqui. Deixa eu ir pro lugar com menos vento. O cabelinho, né? O cabelinho. Eles acabaram de ir embora. A gente cobriu aqui. Aí. Eles fizeram já o contrapiso aqui também, né? Acho que de manhã a gente não falou, né? Que eles iam fazer o contrapiso, né? Acho que não, né? Não, porque eu também achei que eles não iam fazer hoje. Eu também não sabia, não. Até que então deu uma boa adiantada, né? Fizeram já ali o murinho. O murinho até já... Como é que foi? Deixou... Como é que é? Rebocado? Rebocado, mas tem outro nome. Esquadrado, né? Deixou esquadrado. Aqui dentro da piscina, eu acho... Deixa eu ver. Bom, só deixou bem limpinho, varreu. Ah, passou o puxa-filtro ali já, né? Bom, aqui a fita. Aqui, acho que o quê? Não, aqui ele terminou toda a parte de baixo, ó. Ah, é toda, né? Só falta agora o arremate, que só faz depois do piso, né? E aí, aqui você vai fazer só se não me que vem. É, então aqui, ó... O que você ia falar? Não, ia falar que chegou a volta. Chegou, é verdade. A gente mostra também, né? Ufa, que alívio, hein? Pera aí, Júlio. Eu jogo... Mas eu tô nessa, sim, só porque eu... Mas essa aqui também tá aí, ó. Deixa eu ver a altura, ficou bom? Ah, ficou bom, sim. Dá pra ligar? Né? Foi caralho? Espero que daqui a pouco vai ficar ligadinho pra você, olha. Só que vai vir de cima, não vai vir do lado, não. E com bolhas. E com bolhas, bastante bolhas. Então, aqui fizeram o contrapiso, aqui acabou de fazer, né? Então, eu cobri, porque vai que chove, né? Aí estraga todo o cimento, né? Aqui, só mostrar a parede aqui. Cobriu também, né? Porque senão, enche de água o bloco, né? Então, aqui, só mostrar. Só mostrar um pedaço aqui, ó. Já tá... Esquadrado? É, já tá no esquadro, né? Já tá no esquadro. E já tá rebocado certinho, só depois pra receber a pintura, né? É. A belezinha. Você ficou sinistra aí, ó. A nuvem atrás, assim, faz cara de mal. Uma besta. Então, agora é isso daí. Mas se não chover, aí a gente dá uma lavada, né? Pra ficar limpinho, já que hoje é uma sexta-feira. O pessoal que tá acompanhando lá no Instagram tem falado, né? Mas a obra já tá bem adiantada. Eu vi pelo Instagram. Então, por isso que você tem que seguir o Instagram, né? Por isso que... E por final, vou agora mesmo. A Juliana já vai fazer a atualização agora. Lá tá bem mais adiantado. Porque tem lá, né? A gente tem que... Tem os vídeos que vai fazendo. E como eu acho que a gente tá... Eu acho que hoje aqui, esse vídeo, esse vídeo deve sair daqui uns 4, 5 dias que a gente tá gravando hoje. Então, pelo Instagram tá bem mais adiantado. Segue lá. Segue lá, vocês vão saber primeiro quando acabou a obra. Mas eu acho que quando terminar a piscina... Eu não vou deixar a Juliana dar spoiler no Instagram. Vai ter que esperar sair o vídeo primeiro. Ah, será? É. Ah, pode ser quem sair também lá no Instagram. É porque depois que tá pronta... Bom, não sei, né? Quem... Ó, bom. Não sei, né? Até porque o pessoal tá seguindo também, né? É. Ah, vamos pensar, né? Vamos mostrar a borda lá que chegou, Juliana? Aham. Vamos... Só por curiosidade, né? Que a gente tinha falado que ia mostrar. Então, vamos mostrar, né? Nossa, Juliana. Nossa. E é o que dizem que quando a chuva vem daquelas bandas... Tá muito escuro. Olha. Os passarinhos correndo, eu acho que vai chover mesmo, Juliana. A última vez que eu lembro, foi no começo do ano que eu vi chuva daquele lado. Eu vi o vídeo que ficou até formando e tinha que fazer até... As nuvens ia fazer assim. Ah, mas agora ela saiu um solzinho ali. É, ele tá quase azul, olha lá. Bom, vamos ver. Bom, tá aqui. Isso aqui era as pedras que faltavam, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E as duas bordinhas. E mais duas bordinhas que também... O que eu falei? Elas vêm tipo envelope, tá vendo? É dobrado assim, dobrado pra dentro e tal, tal, tal. Pra proteger o máximo as quinas, né? A borda. É, a borda da borda. Então, beleza, pessoal. Tá mostrado aí essa atualização do dia. Tem bagunçadinha ali, depois a gente vai limpar, né? Não aguento mais essa poeira, mas... A gente sabe que faz parte. Né, Juliana? Pois é. Nossa, tá muito feio lá no tempo. Ó o vento. Aqui é o corredor dos ventos. É, aqui venta muito. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu achei que ia até fazer mais coisa hoje. Eu já achei que até poderia ter mexido lá na parte do fundo lá, né? Mas talvez seja melhor, porque se chover ali vai encher de água. Não vai adiantar muito se tiver cimento, né? É, é verdade. Então é isso daí. Vamos lá, né, Juliana? Mas eu acho, só uma olhada de você encerrar, que eu acho que ali não vai concreto. Ali vai só pedrinhas, não é? Eu, pela verdade, não sei. Eu acho que eu ouvi ele falando alguma coisa. Que acho que ali naquela parte só joga pedra. Porque se por acaso vazar, não tem que ficar secando. Não absorve. É, é de se pensar. Vamos ver, né? Eu não sei exatamente. Então vamos aguardar. Beleza, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber avisos sempre que estivermos de novo. E segue no Instagram lá, né, Juliana? É isso aí. Porque lá está atualizado. Não diariamente, porque ela também está atrasada lá. É, estou atrasada porque esses dias estão muito corridos, não está dando tempo. Mas é isso aí, faz parte. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.